Pai, mas você não tá entendendo que lambança, não. Eu tô imaginando. Opa! Que quebrada macia. Ou você andava no meio da roça, assim, você tinha que ficar com a boca fechada por levantar borboleta na sua boca. Do tanto que tinha. Você tá doido. Não, tinha hora que você chegava lá, você tinha vontade de ir embora. E a sua filha adorando as borboletas lá. Não, adorando. Eu nem levava lá, não, moço. Aquilo eu já tava entendendo de ficar louco. Tudo quanto é trem que você imaginar tentar fazer, eu tentei. E não salvou. Aí foi um dia, foi um cara... Cheguei lá um dia cedo. Devia ter uns sete caminhões lá. Aí falou assim... Pra que você tá fazendo aqui em casa? Vocês devem ter errado. Não, mas vem cá colher um repolho. Quando ele fecha e ele não presta pra repolho principal, eles chamam de peladinho. Aí é aquele repolho pequenininho, assim. Geralmente é uns repolhinhos que vão pra alguns mercados e pegam o pequenininho. Só que ele é muito barato. Uma caixa de repolho boa vai aí entre cinco e seis cabeças por caixa. Essa desse pequenininho deve umas vinte. Nossa. Aí chega lá, os caras queriam me pagar cinco reais na caixa de peladinho. Eu falei, deixa eu ver na água pra vocês. Quem chamou vocês? Não, não é, vem ajudar. Vocês não vão colher esse repolho. Eu falei, não, aqui vocês não vão colher repolho. A roça é minha. Eu não chamei ninguém pra colher nada. Não, qualquer tanto que tirar, te ajuda. Eu emitiu o rádio, chamei um companheiro meu. Eu falei, pade, trabalha comigo. Ele não dá pra matar aí? Eu tô. Pega o trator grande com a grade pra mim e traz aqui. Vem com ele aqui pro lado da horta. Aí ele veio. Aqui ele chegou, foi. Fala, pade. Eu falei, chega um escravo aí. Pode meter a grade nessa roça inteirinha. Ou, você vê que era o povo desorientado, louco, olhando aquele trem, filmando, aquela confusão. Não é possível, você é doido, ainda tem muito dinheiro aí dentro. Não tem, não, não vai pagar nem 10% da conta. E ninguém vai ganhar nas minhas costas, meu. Já que eu vou pegar, já que o problema é meu, eu vou engolir ele sozinho. Me tinha a grade nem tudo. Salvava aí uns 80 mil. Mas na época, o cara já tá tudo cagado, um peidinho vai mudar o quê, meu senhor? Ah, mas 80 mil a menos você tem que pagar, pô. Mas 1 milhão e 400? Você saber que você vai entregar por 80, os caras vão fazer quase 500. É fogo, velho. Aí você fala, não, cara, vai ganhar em cima do meu problema, não. Deixei ele só pra mim. Não dá visto também nada, é logo dar um rolo.